Entregar o código não é tão difícil quanto parece. Sei que talvez para você não seja tão fácil hoje, mas não é tão difícil. Entregar código é muito fácil. Você pode empilhar um monte de coisa lá e fazer funcionar. Difícil mesmo na nossa área é manter o código. É dar manutenção, fazer correções, fazer melhorias. Isso é difícil. E, infelizmente, é a parte que não te conta quando você vai entrar na área. Em 80%, talvez 90% do tempo, você vai mexer em código que já está pronto. A menos que você trabalhe em uma consultoria, por exemplo, que é especializada em entregar projetos. Vai sempre pegar um projeto do zero ali e vai entregar ele zerado. Na maioria das vezes você vai trabalhar sim com manutenção. Implementar novas features, trabalhar em sistemas que já existem. Se você fica muito tempo na mesma empresa, isso também vai acontecer. Talvez você seja contratado, contratada para fazer um projeto. Mas depois que você entregar esse projeto, você vai ficar lá para dar manutenção nele. E por que é tão difícil manter o código e não é tão difícil assim entregar ele? Porque quando você entrega, a probabilidade de que você mesmo, você mesmo aí, produziu esse código é muito grande. É muito mais difícil mexer em código dos outros. Mesmo que você esteja num time, a tendência é que quando você está entregando ele pela primeira vez, você foi a pessoa que fez o código. Então é muito mais fácil entender a lógica do outro, parar para ler o código. É difícil. E muitas vezes vem o pensamento, quando você está mexendo num código que já existe, vem um pensamento de, será que eu corrigi o problema ou será que eu quebrei mais? Isso é um pensamento que acompanha todos os devs em todo momento da carreira, quando não tem teste. A gente não sabe se na hora que mexeu, se o código que estava lá, ele continua funcionando ou se quebrou tudo de vez. E aí nas empresas, infelizmente, o que a gente vê são frases do tipo, cara, não esquenta a cabeça com isso. Deixa que o pessoal de QA testa entrega assim mesmo. Tem QA para isso. Isso é um absurdo, né? O QA está lá para ajudar a gente com um monte de coisa. Mas ele não é um profissional que só recebe bucha para ficar caçando bugs. Se você faz isso, você vai tornar ele um caçador de bugs, que foi o que eu falei no bloco anterior aí. A gente não pode ser caçador de bugs, tem que ver se atende os requisitos. E quando você entrega código para o seu QA, para o seu cliente fazer o teste direto lá, você não está fazendo o seu trabalho. Você está simplesmente deixando outras pessoas fazerem uma parte do seu trabalho. Uma outra coisa que a gente escuta muito por aí, cara, testem produção mesmo. Entrega aí, já está quebrado lá, não está funcionando. Entrega. O pior que vai acontecer é continuar quebrado. Às vezes sim, é verdade, mas às vezes não. Sempre dá para piorar a sua situação. Infelizmente, acontece. Eu já vi várias vezes, já ouvi essa frase várias vezes, e já vi várias vezes também dar mais problema do que estava antes. Ah, está quebrado, tudo bem, a gente vai lá, faz um remendão e quebra mais, causa mais transtorno. Então, esse sentimento do corrigir ou quebrei é muito ruim. E o que acompanha o sentimento do corrigir ou quebrei é até pior. Esse, pô, deixa que o outro testa. Não, entrega assim mesmo, já está quebrado. É, causa muito transtorno, causa muito estresse. Por isso que dar manutenção é mais difícil. A segurança que o teste de unidade cria, ela não tem preço. Eu sei que você já ouviu isso outras vezes, mas, infelizmente, a única coisa que eu posso fazer aqui é comentar com você. E eu espero que você acredite e que coloque em prática. Chega a ser viciante mesmo. Você começa a fazer algumas coisas sem se preocupar. Você começa a mexer, você começa a quebrar, porque você sabe que o teste está lá para garantir se o que você fez funciona ou se não funciona. Muitas vezes eu nem chego a fazer outros testes. Eu só complemento ali com um teste manual muito rápido e para mim já é suficiente. Em alguns casos, onde eu sei, conheço bastante ali o sistema, eu nem chego a fazer teste funcional. Eu nem chego a fazer o teste manual. Eu sei que corrija o problema. Então, passou pelos testes ali, eu já sei que resolveu. Esse é o tamanho da segurança que o teste de unidade vai gerar em você. Mas, infelizmente, como eu disse, você só pode acreditar no que eu estou falando. A menos que você resolva fazer. Esse sentimento de segurança, você só vai sentir ele mesmo se você praticar. Se você for lá, fizer seus testes, ver eles rodando, fazer alterações depois, e aí você vai conseguir ver se eu estou mentindo ou se eu estou exagerando ou não. Às vezes, dá errado. Não vou mentir para você também. Muitas vezes, você tem aquela segurança de que o teste vai funcionar, mas o teste não testava nada. E ali você achava que testava, mas não testava. A única coisa que eu posso te dizer a respeito disso é, acontece. É uma coisa que faz parte do seu processo de aprendizado. Então, quanto mais teste você fizer, menos vai acontecer. E você, cara, tem que aprender com o processo. Não adianta você ficar estudando ou ficar lendo. Tem que fazer. Quando você vai para a mão na massa ali, você vai aprender. Você vai ver. E a gente aprende muito mais errando do que acertando. Então, eu sei que, às vezes, pode ter dado errado para você e você desistiu. Ah, não, isso aqui não serviu, porque quando eu precisei do teste, ele não me ajudou. É, mas uma hora ele vai ajudar. Quanto mais você fizer teste, mais ele vai te ajudar, porque mais você vai aprender sobre aquilo. É, mas uma hora ele vai te ajudar.